E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stunner galera, isso aqui com mais um vídeo pra vocês Tô aqui pra trazer um vídeo de MW2 aqui, jogando no PC aqui, novamente Quer dizer, minha plataforma praticamente é só o PC, o Xbox, mas eu jogo mais no PC Bem galera, eu tinha meio que, meio que parei assim, de postar alguns vídeos, mas agora eu voltei Porque eu tava tendo alguns problemas aqui com as gravações, mas eu já arrumei, vamos aqui Vamos começar aqui a gravar, olha que beleza, três barrinhos aqui Esse MW2 galera, eu sou muito ruim, é muito ruim o cara, nossa o leque que tá essa porra Assim, como é que eu poderia dizer, ó, 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 matei um, ixi, granada, não explode, não explode, cagada Assim, eu jogava no 4D1, não sei quem me conhecia lá, ô filha da puta Pra quem me conhecia lá, eu jogava só no 4D1, então eu vim pra cá porque eu vi alguns vídeos do Hayashi E vi que tava tendo servidor, então só mudei de jogo e tirei o 4D1 e fui jogar o original Agora eu tenho que pegar os níveis tudo de novo, e é muito melhor porque não tem aquela doideira, saca De, tipo, sei lá, 18 pessoas no mapa, sabe Gosto mais normalzinho assim, 6 de cada lado, normal Ó o cara ali Epa, double kill, double kill, long shot, double kill Deixa eu ver aqui Tem um cara, ali sempre tem cara, cara Nossa, ali sempre tem cara, cara Nossa, que bosta Nossa Usei o AV Opa, os caras tão aqui atrás de mim Já sei, já sei Opa Tem cara aqui, tem cara aqui, tem um aqui Outro aqui Predator Missile Vamos ver aqui se eu pego alguém Opa, será que eu pego um? Será que eu só pego um? Só um? Ah, tá ótimo, um kill Nossa, que susto, véi Meu headset dá pra escutar esse stream tudo, cara Eu fico assustado toda vez que alguém cai, cara Ó, ó Eu tô com, eu tô quase pegando um Peguei Tem mais um Matei varado Que beleza Não! Filha de uma kinga prostituta, véi Como é que esse cara me matou? Ele nasceu ali? Ah, desgraçado Matou meu amigo, véi Você matou meu amigo Você tá louco, mano Você matou meu amigo, véi Super dano, eu sou do perigo, véi Vou carregar aqui Opa Ah, de novo, seu filho da mãe Vai se ferrar Esse cara viciado de sniper É foda Aí, passa o carro aqui perto de casa mesmo Com esse somzinho Desculpa aí, galera É foda Ai, caralho Eu vou morrer Sai, sai Nossa Sou muito noob ainda nesse tank É bem diferente, galera Vocês que acham ir É bem diferente do 4 delta 1 isso aqui Vamos ver aqui Nothing here Nossa, mano Quem que tá dando esse tanto de tiro, véi? Fico de doido Opa Matei um Peguei um MP silenciado A melhor arma do jogo Basicamente Vou sair daqui Antes que venha um Eu já sei que tem um cara ali Ah, ele me viu Ele me viu Ele me viu Headshot 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 Lindo Só a cabecinha do moleque Cabecinha Nossa, olha o cara Campeando Tocou um Um fumacinho ali Deixa eu pular aqui, né? Matei Nossa, mano Que cagada Passando no meio da fumaça Dá um lag do caralho O FPS fica 30 Nossa Mentira Mentira Olha que filha da Puta De cold blooded, véi Cold blooded é foda, mano O ruim do cold blooded, galera É que eu também É... O primeiro é que eu não tenho, né? Eu não tenho ele liberado Por causa do meu nível E segundo que o... O... Como é que chama? Como é que eu diria? O... Se você tira ele Nossa, o cara tá com arma aqui, mano Nossa, mano O cara com o RPG na mão, cara Que susto Olha que merda, mano O cara tá com o RPG na minha cara, véi Assim, galera Uma outra coisa também Que eu... Continuando o que eu estava falando Que dá o problema da... Que bosta, véi Tem alguém me atirando e não deixa eu falar, porra É que... O que que acontece? Se você... Como é que chama? Ah... Foda-se Se você usa o... É isso aí mesmo Se você usa o... Matei Se você usa o Controlanders Você... Como é no Perk 2 Você perde a chance de você usar o... Stopping Power Só que tem algumas armas que são tão boas Mas tão boas Nossa, que filha da puta, mano Nossa, mano É... Assim Tem armas que são muito boas Mas tão boas Que nem a Famas Que nem precisa, saco Porque já é muito dano Entendeu? O que ela dá Então é só você saber fazer o que Simplesmente você pega E colocou o Thunder Os caras não vão te encontrar na sala Saco Nossa, mano Deixa eu subir aqui Eu adoro esse mapa, cara E tinha um tempão Quando eu jogava nele Ó o cara ali Morreu Me dá uma olhada Esse mapa é muito grande, cara A visão que você tem Alguém usou Chopper Usou Chopper Não Chopper, cara Não, 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 não Não, não, não E ali Opa, eu vi um ali Eu vi um ali Eu vi você, rapaz Sai daí Ele ainda tá aí Ele matou Morreu? Será que morreu? Morreu, morreu Deixa eu pegar a arma dele Opa Uma arma que eu gosto Ai, ai Que filha da mãe, velho Eu não sabia pra onde eu ia olhar Se eu olhasse pra direita ou pra esquerda Só sei que um dos dois jeitos Eu morria Que lag é esse? Que lag é esse? Puta que pariu, mano O ruim desse jogo aqui também Puta que pariu Mano do céu O O ruim desse jogo É que a conexão também não ajuda muito Puta que pariu, mano Que porra é essa? Que lag da porra, mano Para com isso Aí parou Acho que parou Parou? Parou O ruim também É a conexão Que não é servidor dedicado É horrível O cara horrível Horrível mesmo O cara aqui Opa, deixa eu deitar aqui Olha, eu vi um cara Nossa, eu não me enrovaro essa porra Nossa, o cara toca no RPG Matei Linda, linda, linda Where this motherfucker are Where Opa Matei Achei um fé da puta I found you, motherfucker Nossa Nossa Eu vi os dois, cara Mas Falei assim, né Eu fui meio burro Eu tinha que ter tirado no cara Que tava na minha frente Não que tava de costas pra mim No Ai, que foda Que merda, velho Ai, ai, ai Ninguém merece Ninguém merece Eu dou risada, galera Porque assim, tipo Eu quando eu era noob Eu falo mesmo Filha da puta Quando eu era noob Eu usava isso Sério, eu usava mesmo Que era engraçado, cara Sério Os caras explodindo assim Voando Tem um cara Tem um cara ali Nossa Que heavy shot Heavy shot Lenda Nossa, mano Atirei à toa Agora Nossa, mano Você me salvou, Shadow Te amo, cara Pra sempre Outro cara Outro cara aqui Matei um Filha da mãe Não morre, velho 2410, cara Eu sou desse nível Olha aqui Camper Filha da puta Esse Zion God Sei lá Ficou um dos postos aí Vou na pistolinha Não, mentira Vou tacar o massinho aqui Se eu entro aqui Tem um cara aqui Não, não tem não Tinha um aqui Bota a cabecinha Bota a cabecinha O que? Mentira Da onde que veio esse tiro, mano? Fiquei procurando ele Deixa eu ver essa porra O que? Esse cara Mano Sem comentários Sem comentários Não sei Eu não sei Não sei Não sei Esse cara da hack Mas Lembrando, galera Se vocês deixaram Se vocês gostaram do vídeo aí Eu vou voltar a fazer vídeos Porque eu dei uma paradinha Rapidona Pra resolver umas coisas Mas se vocês gostaram do vídeo Por favor Dá o like mais favorito Pra ajudar na divulgação aí Que tamo aí sempre Jogando com vocês aí Qualquer coisa É só mandar mensagem no Twitter aí Que já apareceu na tela No começo do vídeo E talvez apareça aí no final agora Então é isso aí, galera Também se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo aí Que vocês tanto gostam Então é isso aí Falou This is the VIP Peace Música 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 Tchau.